Música Estamos de volta e agora com uma informação em primeira mão, acabou faz cerca de 5 minutos o jogo decisivo da Liga da Encosta da Serra, categoria juvenil entre Esporte Clube Novo Hamburgo e São José de Porto Alegre disputado agora à tarde no Estádio do Vale, vitória anilada por 3x1 Novo Hamburgo, bicampeão então da Liga da Encosta da Serra na categoria juvenil, o Novo Hamburgo que já havia vencido o jogo lá em Porto Alegre no Passo da Aria por 1x0, meus parabéns então ao treinador Márcio Santos que esteve aqui conosco na semana passada no Esporte na TV, ao Eduardo Bickel, coordenador da categoria de base de Novo Hamburgo e todos os jovens atletas, anilado então campeão na categoria juvenil, Novo Hamburgo 3, São José 1. Mas a Liga da Encosta da Serra também terá outros jogos decisivos em outras categorias neste final de semana. Lembrando que ontem à noite na cidade de Ivoti, pela categoria 2002, categoria sub-14, o Ivoti perdeu o primeiro jogo da decisão para o São José de Porto Alegre por 1x0. Neste sábado pela categoria 2001, 9h30 da manhã no campo do Chimarrão Estância Velha, tem Chimarrão e Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo venceu o primeiro jogo pelo placar de 2x0, uma boa vantagem da equipe treinada pelo Thiago Pauletto. Neste domingo, categoria 2002, no Passo da Areia, 14h, tem São José e Ivoti, portanto o jogo da volta, o São José jogando pelo empate. Neste domingo, categoria 2003, também no Passo da Areia, às 15h30, São José e Americano. Também no Passo da Areia, categoria 2004, tem São José e Americano, a partir das 17h. E no sábado pela manhã no campo do Americano, 9h30 da manhã, tem Americano e São José, o São José buscando, ou melhor, o Americano buscando o título, lembrando que no primeiro jogo da decisão, envolvendo entre o Americano e o São José, categoria 2005, o jogo foi 0x0, o Americano por ter melhor campanha joga pelo empate. E também finalizando a rodada, deste domingo, categoria 2006, às 18h30, no Passo da Areia, São José e Americano, portanto, quatro jogos decisivos da Liga da Encosta da Serra no Passo da Areia. O Americano envolvido com essa grande decisão, amanhã pela manhã, aqui em Canudos, no João Renato Feultes, e o Anilado, campeão da categoria juvenil, e amanhã pela manhã, jogando pelo empate, na categoria infantil. Mas tivemos, neste meio de semana, ontem à tarde, no Estádio do Vale, pela Copa Ipiranga Sub-20, Copa Internacional Ipiranga, dois jogos. O São Paulo fez 4x1 na equipe do Botafogo, e o Atlético Mineiro ficou em 2x2 com o Atlético do Rafaela. A nossa técnica agora vai mostrar os gols desse jogo, Galo Mineiro 2, Atlético Rafaela da Argentina também 2. A equipe do Atlético, o Rafaela, então, marcando logo a 10 minutos de jogo. O Atlético, o Rafaela, marcando o primeiro gol da partida, logo aos 10 minutos, o Puceto, marcando o primeiro gol dos argentinos, os argentinos que acabariam perdendo esse jogo de virada. Lucas, tem acompanhado os jogos da Copa Internacional Ipiranga Sub-20? Alguns. Eu acompanhei o empate do Internacional em 1x0 contra o Fluminense e o jogo do Grêmio, foi contra o Vasco, né? O Grêmio que golhou o Vasco no meio de semana por 5x0. O Internacional que, nessa competição, na primeira rodada, fez 4x1 em cima do Corinthians, e, na segunda rodada, empatou com o Fluminense 1x1. Portanto, aí, o primeiro gol do Atlético, Rafaela, diante do Atlético Mineiro, ontem à tarde, aqui no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A cidade de Novo Hamburgo sendo premiada com bons jogos de grandes categorias de base, 15 equipes brasileiras e 5 equipes internacionais. O gol de empate da equipe do Atlético Mineiro, o jogador Tales, cobrando falta aos 37 minutos. Uma bela cobrança, né, Lucas? Exatamente. Muito... Com bastante categoria. Matou o goleiro. Tirou do goleiro. Passou pela barreira, tirou do goleiro. Matou o goleiro. Portanto, então, o gol de empate do Galo, o atleta Tales, camisa 10. Depois, o Atlético Mineiro, no segundo tempo, já está marcando aí o segundo gol da partida, do segundo gol do Galo, marcado pelo João Figueiredo. O Galo, então, virando o jogo para 2x1 ontem à tarde no Estádio do Vale. Considerando ali que tem um jogador expulso do Atlético, Rafaela. Isso, o Atlético, Rafaela já jogando com um jogador a menos. E o Galo, portanto, chegando à virada no placar por 2x1. Um bonito gol do João Figueiredo. Sorte que essa virada não aconteceu quarta-feira também, né? É verdade. O Atlético Mineiro, então, envolvido com Copa do Brasil, com Copa Ipiranga Sub-20. O Galo, digamos, não saiu do Rio Grande do Sul, né, Lucas? Exatamente. O Galinho, a categoria júnior do Galo. O jogo disputado ontem à tarde no Estádio do Vale, mas no finalzinho do jogo, a equipe do Rafaela, o Atlético Rafaela da Argentina, chegaria ao empate. Jogada pela esquerda e o gol marcado pelo Copete. Copete, então, aos 11 minutos do segundo tempo, empatando, o Copete que escorregou na hora da comemoração, empatando o jogo ontem e deixando embolada a classificação do Grupo D da Copa Ipiranga Sub-20. O Grupo D que tem o São Paulo e o Atlético Rafaela dividindo a liderança com 4 pontos. Em terceiro lugar, nos critérios, o Atlético Mineiro também tem 4 pontos. Em quarto lugar, o Botafogo com 3 pontos. E em quinto lugar, a equipe do Vitória da Bahia. O Vitória, no momento, com 1 ponto. Teoricamente, há 5 equipes na briga ainda, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Até gostaria de falar que o Atlético Rafaela é uma equipe bastante tradicional da Argentina, pouco conhecida aqui no Brasil, mas... Uma costuma dar trabalho para os grandes. Exatamente. É a escola argentina de... A escola argentina do futebol. A escola argentina de entregar raça, disposição tática. É algo muito diferente do que a gente vê aqui em alguns jogadores. É verdade. E lembrando, então, que neste sábado, no Estádio do Vale, teremos a quarta rodada do Grupo D da Copa Internacional Ipiranga Sub-20, com dois jogos. Às 15h30 tem Botafogo e Vitória. E às 17h30 o Atlético Rafaela enfrenta a equipe do São Paulo, então, dois jogos decisivos pela Copa Internacional Ipiranga. Lembrando que a última rodada deste grupo está marcada para o dia 12. Na próxima segunda-feira, o primeiro jogo marca São Paulo e Atlético Mineiro. E o segundo jogo da rodada, Vitória e Atlético Rafaela. Lembrando que pela Sulicamp, neste domingo, o Campeonato Gaúcho Sulicamp, seis categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo estarão envolvidas nas finais da Sulicamp, que acontecerão no Estádio do Mundo Novo, na cidade de Três Coroas. O Anilado chegando na final da categoria 2002, enfrentando o 15 de novembro de Campo Bom. Categoria Juvenil, enfrentando o Vasco da Gama de Portão, o Vasquinho, que é treinado pelo Da Silva. A categoria 2001, do Noia, enfrenta também o Vasco de Portão. A categoria 2006, do Novo Hamburgo, enfrentando a União de Dois Irmãos. Categoria 2005, treinada pelo Dione, enfrenta o São Borja da cidade de Canoas. E a categoria 2003, do Noia, o Sub-13, enfrenta o Jaú, da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Os jogos começando às nove da manhã, o primeiro jogo, o segundo jogo, às dez e quarenta. O terceiro jogo, meio-dia e meia, um pequeno break. E os três jogos da tarde, começando a partir das quinze horas e quarenta minutos. Mas, Lucas, nesta sexta-feira tivemos um episódio envolvendo a CBF e o Esporte Clube Internacional, a CBF, que arquivou o processo do Inter, envolvendo o atleta Vitor Ramos, o Internacional, que alegava que o Vitor Ramos estava mal inscrito no Campeonato Brasileiro, assim como o Flamengo da Bahia também havia alegado que o Vitor Ramos estaria mal inscrito no Campeonato Baiano. Qual é a tua opinião sobre esse caso, Lucas? É o seguinte, primeiramente, a forma como está sendo conduzido esse caso é de um total desespero do Fernando Carvalho, do Vitório Pífero, mas é o regulamento, se tiver algo errado, ainda não foi comprovado que tenha algo errado na inscrição do Vitor Ramos, mas se for comprovado tem que ter a perda dos pontos, assim como o Novo Hamburgo foi prejudicado na Copa do Brasil em 2014 pelo atleta Preto. Mas é o seguinte, o Vitor Ramos saiu do Palmeiras numa transferência nacional, eles disseram que seria uma transferência nacional do Palmeiras para o Vitória, mas o atleta tinha o passe comprado pelo Monterrey do México. E para ele poder ir para o Vitória, ele teria que voltar para o Monterrey e ir direto para o Vitória, do Palmeiras para o clube mexicano e do clube mexicano para o Vitória. Só que já tinha acabado o prazo de transferências internacionais, então se isso fosse comprovado ele não poderia estar jogando. Mas o Vitória alega que eles receberam um aval da CBF, regularizando tudo e por isso o atleta foi inscrito. O Vitória até teve que se defender durante o Campeonato Baiano, poderia até ser rebaixado para a segunda divisão do Baiano por causa disso. O Bahia também entrou em ação na Justiça contra o Vitória, mas lá acabou não dando em nada. Aqui no Campeonato Brasileiro vamos aguardar o desdobramento, mas por enquanto ainda não tem nenhuma prova. Inclusive a CBF está alegando que o Inter falsificou documentos para incriminar no caso o Vitor Ramos, o que seria algo completamente ridículo. Algo muito complicado mesmo, né Lucas? Exatamente. Mas a categoria 2002 e 2006 do Esporte Clube Americano de Canudos está nas finais do Campeonato Gaúcho no Ligafe. Os adversários ainda serão definidos. Os nossos parabéns ao Esporte Clube Americano e lembrando que nesta segunda-feira, às 15h, no Estádio do Vale, o plantel profissional do Esporte Clube Novo Hamburgo se reapresenta, já visando o Campeonato Gaúcho de 2017. O Anilado que estreia na primeira rodada, dia 29 de janeiro, diante do Caxias, no Estádio do Vale. O treinador será o Beto Campos. E o Noia que nesta tarde, desta sexta-feira, confirmou Diego Zig como, na continuidade, como gerente de futebol. Lucas, 30 segundos para o teu encerramento. Eu gostaria de agradecer mais uma oportunidade aqui na Vale TV. Um abraço a todos os telespectadores e uma boa noite. Muito obrigado então ao Lucas pela sua participação. E o Esporte na TV retoma segunda-feira ao vivo, às 19h30, sob o comando do Waldir Eisman. A você de casa que nos acompanha o nosso muito obrigado e o convite. Permaneça com a programação da Vale TV.